Carro V10 agora aqui em Joinville, porque eu estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, oferecendo para você um semi novo de qualidade, com uma negociação muito bacana, quer trocar de carro, quer qualidade, você está procurando a melhor negociação, então vem para Dalcar Veículos, porque aqui só tem ofertas, bom dia ao Gustavo. Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, você está pensando em trocar de carro, quer um troco na troca, financiamento facilitado, taxa de juros especiais, separamos 5 ofertas para vocês, aí não perde tempo, confere no VT e vem para cá. Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta é até para você, aqui na Dalcar Veículos, este Honda Fit DX 1.4, ele é completo, este é um 2013, está bem calçado de pneus, 40.900 é o preço dele de mercado, hoje na Dalcar Veículos, só 37.900, eu disse 37.900, gostou? Então reserva agora este veículo para você, pega o telefone agora, manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela e você vai falar agora, neste domingo, com o Gustavo, aqui da Dalcar Veículos. Ele vai atender o seu telefonema, vai atender a sua mensagem pelo WhatsApp e vai fechar para você um grande negócio, e você pega o carro amanhã, já na primeira hora. Mais uma super oferta, Gol G5, este é 1.0, é completo, é um 2010 de 23.900 por 20.900, eu disse 20.900, agora olha só este Cobalt, 1.4 LTZ 2013, único dono completão de 36.900 por 33.900, 33.900, mais uma super oferta. Ford K, este é um Clás 1.0 completo, é um 2013 de 23.900, para você, só 20.900, 20.900, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes, quer financiar 100%? Aqui dá financiamento, você nem vai meter a mão no bolso agora, e vai pagar parcelinhas pequenininhas que cabem no seu orçamento. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Focus, 1.6 completo 2018, de 65.900 por 62.900, e tem muito mais aqui no pátio da loja, Gustavo. Tem muito mais, Fábio, você que está hoje nesse domingo de Páscoa, fazendo churrasquinha, almoçando com a sua família, está nos assistindo agora, não perde tempo, me chama no WhatsApp aí, sem compromisso, vamos fazer uma negociação diferenciada para você, tá? Taxa de juros especiais, troco na troca, entrada parcelada facilitada, não perde tempo, vem para cá. Vem para a Dalcar Veículos, aqui é muito fácil de negociar, aqui é muito fácil de trocar de carro, afinal de contas, a Dalcar Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você!